Olá, hoje nós vamos para uma visita técnica virtual. Eu sou a professora Ana Lívia. E eu sou a professora Ana Paula. Juntos vamos mergulhar nesse universo da Trey. Antes de tudo, te convido para fazer alguns testes. Nós usamos a câmera 360, para que você se sinta dentro da empresa conosco. Use seu celular ou computador para explorar todos os ângulos. Para qualquer lado que você virar, terá uma visão real deste ambiente. A Trey é uma plataforma de e-commerce da LocalWeb. Sinta-se bem-vindo ou Welcome to Trey. Com 18 anos de história, a Trey tem como propósito transformar vidas, experiências e negócios por meio da tecnologia. Sua plataforma robusta, interface amigável e 100% customizável, oferece produtos e soluções exclusivas, ideais para todos os estágios do empreendedor online. Uma das empresas de tecnologia brasileira mais competitivas do mercado, a Trey fornece um ecossistema completo. Neste primeiro ambiente, vemos o pessoal do marketing e do comercial. Então, as melhores ideias começam aqui nessa sala. Todo prédio reflete os valores da empresa. São 10 valores muito fortes. E todos eles estão registrados nas salas. Essa primeira, por exemplo, é trabalho em equipe. Repare que os aquários são em vidro para que as pessoas se vejam. Outro valor muito importante é que o sucesso do outro é o meu sucesso. No segundo andar, nós vemos as estações de trabalho do time de sucesso do cliente. Ouvidoria, qualidade, atendimento e suporte. Todos voltados para que o cliente tenha sucesso. O que também é o maior medidor de desempenho dessa empresa. Agora, uma pequena parada para dar oi para o pessoal do estúdio. Uma observação sobre essas estações de trabalho é que todo mundo que está em trabalho híbrido, quando quer vir presencialmente, pode reservar um desses lugares no aplicativo para quando vier trabalhar presencialmente, como se fosse um co-working. Essa galera está atendendo os clientes por telefone. Agora, chegamos na área de descanso e café. Aqui, os colaboradores têm acesso às máquinas de café, caputino, suco e algumas coisinhas para comer. Bom que ainda dá para aproveitar a vista da cidade. Bom que ainda dá para aproveitar a vista da cidade. Bom que ainda dá para aproveitar a vista da cidade. Na sequência, nós vemos o pessoal de RH, marketing e comercial. E chegamos no balanço, que todo mundo ama. É muito comum a galera se reunir nesse espaço para jogar entre eles ou mesmo para fazer alguma reunião, porque é um espaço muito aconchegante. Também dá para trabalhar, viu? Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É importante destacar que esse ambiente representa mais um dos valores da Trey, que é diversão e descontração. Nós percebemos que isso é algo muito importante da cultura Trey Star, que é como eles se chamam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Parece que acabou, mas esse é só o primeiro prédio. Vamos juntos para o segundo? Legenda Adriana Zanotto Aqui é a recepção Temos uma mini cozinha e tudo que tem em um prédio tem no outro também. Suco, café, água, frutinhas e o espaço para o descanso. O ambiente reflete criatividade, qualidade e persistência, que são mais três valores vivenciados pelo time. Legal também destacar que eles sempre falam que há duas pessoas principais na empresa, o cliente e o colaborador. E é bem bonito ver esse cuidado que eles possuem com as pessoas. Aqui nós temos mais algumas estações de trabalho. Legenda Adriana Zanotto No andar de cima, há um espaço reservado para a diretoria na nossa direita e o pessoal da equipe de desenvolvimento na esquerda. E ao fundo nós temos essa vista linda que vocês podem contemplar. Legenda Adriana Zanotto E para fechar com chave de ouro, esse terraço. E é daqui que vamos encerrar a visita com esse céu de marilha, esse sol incrível, que nós queremos que você sinta aí da sua casa também. Vamos fechar com mais um valor da Trey, paixão. Conversando com alguns dos Trey Stars, percebemos que são realmente apaixonados pela Trey. Eu espero que vocês tenham gostado. Trey Stars Trey Stars Trey Stars E aí Trey